Essa é a razão que eu encontrei que diga, ela não tinha nada bem. Pera aí, pera aí. Pera aí, uma culpa não é minha. Porra, vai baixar até a carregar. Tipo, vai lá em cima. Por que é a gente que vai lá em cima? Ora, tem que ser Barça, mano. Meti uma ficha. Se eu tiro o cumbu, pera uma boa hoje. Falando da impero. Veio, quando é que fizemos ontem? No prédio 15? Fizemos baixo no prédio 15. Ontem? Boa, não sei. Não fazemos o quê? Prédio 15, ainda ontem que fizemos? Já esqueceste? Não fizemos nada. Não fizemos o quê? Prédio 15 que fizemos ontem no prédio 15. É o Maxime Feliciano? Não, não, não. Não lembro. Calma. Ué, mate! Vem, vem. Não lembro, não lembro. Vem. Não vai fazer o que também. Não vai demorar, ué. Esqueceu o que fizemos ontem? Ontem, ontem fizemos ontem. Esse é sempre assim, sempre... Não, estava bêbado. Não estava bêbado. Ele fez sempre bêbado. Desculpa, não estava bêbado. Ele fez sempre bêbado. Ele saiu primeiro, entrou bem rápido. Estou bem, Berti. Estou bem, Berti. Você tinha dito com o que fizemos naquela bêbada. Qual é o nome dela, ué? Como é essa coisa? É, não sei. Não sei. Fizemos um comboio numa boa. Cada um foi na casa dele. Pumar a bêbada. Eu le meto uma coloca na costa. É só... Ela me volta. Prédio aqui, 14, 15. Acho que é 15. 15 é 15. Aqui na banda. Aqui na banda. Prédio 15 ali. Depois do 14. Muito boa. É, gente. Mati não tem coragem. Mati. Mati, becky. Mostra, mostra agora que me deixe. Nós temos que estar. Mati não tem coragem. Ah, não. Isso não aconteceu. Não lembra assim. Não, mas você é sempre assim. Sim, mas como então? Você quer que estar lá, ué mano? Você está mordendo? Ela vive aí no prédio. É 14, né? 14 ou 15? É 14. É 14, é 14. Aqui na banda. Aqui na banda. Esquece. Esquece. Eu sou líder. Líder. Mati, mati. Talvez só entrou um minuto. Se ela transpirar. Você é bravo. Não, mas descreve a sua moda. Prédio 15. Não, descreve. Uma baixinha. Rabuda. Cabelo assim loiro. Morena. Mano. Corpo de viola. Está com cabelo loiro. Não é muito comprido. Morena. Não, espera, espera. Espera, espera. Não, calma, calma. Calma. Prédio 15. Apartamento 16. Esse cara é tipo com ele. Esse tipo japonês. Tipo japonês. Tipo japonês. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Uma baixinha boa. Vai fazer ideia. Minha mãe vive lá. Minha mãe vive lá. Não, não, não. Nela, Nela. Você não vive com o topo velho. Brina Rio. Está aqui. Esse é verdadeiro. Então tipo japonês. Qual é a ideia? Você que vive com o topo velho no apartamento 20. Nela. Minha irmã. Que irmã? Que irmã você tem irmã? Marcia. Marcia é tua irmã? Uma clara. Um corpo bonito. Marcia é tua irmã? Como assim a Marcia é minha irmã? Oi. Toma aí. Calma. Marcia é minha irmã. Esse é quem nos chamou. Ele é quem nos chamou. Ele é quem nos chamou. Eu não sabia de nós. Eu estava a te falar que eles estão mendios. Eles queriam criar isso. Eles estão tão mendios mano. Como que história é essa? É bom. Não sei. Eu também tenho um bom irmão mais para fazer. Você resolve com ele. Marcia é minha irmã? Eu te avisei desde o principio. Você é assim? Eu te avisei. Você é muito feio. Oi mano. Eu te falei. Eu não tenho uma companhia minha. Não. Não. Calma. Eu te mendei. Eu sabia que essa história podia acabar nesse mamu. Eu sabia. Mas como eu também tenho uma companhia. Não. Sente. Calma. Calma. Sente. Essa mudança é só para o mamu. Tá vendo? Essa é a razão que eu encontrei a Diego. Eu não tenho nada a ver aí. Espera. Se tu é uma culpa não é minha.